O jogo em Foz do Iguaçu teve o primeiro tempo sem gols. No segundo, Foz conseguiu abrir o marcador com Jaelson. O Marreco, que precisava vencer, buscou igualar para tentar a vitória e melhorar sua classificação na tabela. Mas faltando dois minutos para o término, Juninho cobrou esse tiro livre e marcou o segundo para a equipe da casa. E faltando 37 para o final, o Foz marcou o terceiro novamente com o Juninho. Final 3 a 0 no ginásio Costa Cavalcante.